É, o barco aqui ficou bom viu Aí eu tenho medo do vento que é leve, aí eu marri aqui ó Ah Trabalho de baixo que é livre do vento suspender né Hum, é Esse lado ali eu vou marrar na boca das águas Aham É Carrega muito que é leve Carrega muito que é leve É É É Aí é esse jota de Que que ele Mais claro aí E é no meio que o pelo contrário Que aqui vento pouco Ritmo em pouco não se perde não é É Aqui também dá até pra furar aqui ó Furar aqui ó É que eu lembro que eu tô fazendo aqui ó Fura aqui É mais ranca aqui Que nem empincado não Ah Ah é pelo que É Eu travei aqui É melhor E aí levantava com tudo É É Se ele ficasse no chão Só era furar aqui ó Era Era Furava aqui né Regi Furava aqui e marrava aqui assim ó Atravessava do lado a lado Só até botasse uma chapinha aqui ó E parafusava aí É É Fosse empincado né É Fosse empincado É Esse aí também o cupim não faço também não 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 Demora 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 de apodecer Demora de apodecer Ali ficou Não vai pagar não É É mãe Tudo basta né Poucos dias atrás aí tudo verdinho né Tudo verde Cheio de milho, cheio de menacia É É Agora só no novembro né É Só no novembro né Nem pai Nem pai eu não tirei Nunca tirei de pai É É É É É Mas ali morreu um de raio Por quê? Tem pouco lá embaixo Foi raio né Secou também Mas garra que botou na manga Vai Foi voando voando Não secou pé Eu vou lembrar que tem que morrer um Acho que foi um raio que deixou ele Aqui mamãe Olha as palhas dele lá Foi um raio que ele não morreu O pai que cortou e virou E fez um Um agasalho de galinha Aqui é a escada da galinha subiu né pai É É Aqui é o galinheiro Mãe tá perdendo aqui É o esteco aqui ó É Esteco de galinha é É É É Oi Esteco de galinha é caro É Esteco de galinha Aham Tá boa Tá na boca não Eu não comei não E o biseu Cadê o biseu foi? Tá lá Aham Aqui tem dois aí Não tem boi não? Não E lá ele ainda não? Não O dela aí é chapado Aham Aham Olha o biseu lá Olha o biseu lá Ela me meteu que abenço, amor de Mas não Aqui Tá grande o biseu O boi O garrote né Tá grandão É É É mesmo Desapartando É Desapartando É O pato Não briga, não briga Não briga Não briga Porque é pacifique quente Corre atrás de sapato aí É É mesmo Ai ai tu perdeu uma maior parte O pato entrar no meio Serra junto E ficou reclamando Não briga Não briga Olha ai Tá reclamando Já tá tudo debaixo da tampa lá Uhum Mas ele não pode botar ali não, né? Ele não pode botar ali não, né? Não vai estragar o ninho da galinha É o vi mesmo Mãe, tem muito pato, viu? Aqui tá cheio de uva aqui debaixo, ó Tem um bocado Não passei na Casa de Preta E aqui é o quê? É o ninho de galinha aí Aqui é o outro ninho Ah, o pai colocou um O pai fez uma caixa e colocou uma tampa, né? É Quando ela terminar de botar, o pai tira, como é que é? Aí já botou, já chovou aí, já tirei E tem um aí dentro aí, ó Ah, tá choca Ah, entendi Ah, na hora de dar de comer, eu tiro ela Aí o pai solta Aí mesmo, né? Só veio pra querer botar de dentro aí Ah E já perdeu muito ovo assim Vai botando, botando galinha choca É mesmo, é Tira Já pudesse, uns tira e outros não É E a perua não vai matar, não? A perua? Já tá choca, tá choca ainda, não, né? Não Não, a perua Já saiu choca A gente tá preocupado A minha eu vou matar Mas eu choro da perua e faço tirada Só cortou a cabeça Já tem quantos meses, pai? Já tem um mês já? Hoje, aqui tem mais Tem mais de meia, Lidia Tá doida Preto, come não, Preto? Perua Olha, mata a perua Hoje Mata a perua Oxi Eu tiro a pena dela Ela tá onde, mãe? Quer matar a minha? Não Deixa a senhora aí Mami, eu vou matar quando tiver chegar É É Senhora Não, vou levar a perua para ela não Se ela levar, eu levo o peruzinho O peruzinho Sim Só vai demorar crescer Não Será que ele bebe lá, Lidia? Bebe, bebe Mas leva agora não Acho que não Tá muito novo Não, mas dá ração Contra ração para ele Acho que ele bebe Daqui um mês Tu pode levar Tu bota onde? Coloca onde lá, né? Coloca no quintal lá Ai, muita comida Eles lá tem Mas agora não Não pode botar a gente Com as galinhas não, né? Pode sentir falta do outro Dos outros também Será que não quer? Não, não Mas quem tá pequenininho Mas nada não Bota no meio Das outras galinhas lá É Se começar a brigar A gente tira Separa Bota no cozinho A presa É Aí tu pega O maiorzinho Que tá maiorzinho Mas Nós comemos Nós comemos a perua aqui hoje Aí quando estiver chegando Nós comemos a outra lá Gilberto e Roberto Tô contando com tu Viu, Roberto? Essa aqui Não tem pena Essa aqui As penadelas Tudo Que piada Todo canto aqui Seu ar tem ninho Pessoal Aqui, ó Vai pra cá Aqui tem um ninho Mais lindo de passarinho Aqui é o sítio Meu pai O pai fez uma casinha ali De adobo Adobo era muito usado Nas casas Antigamente Na nossa região aqui Hoje não faz mais Antes de adobo Era casa de taipas Depois veio adobo Agora É bloco Eu vou lá buscar Não, não, pai Você não pode Agora não mais Essa banana É caturrão Rapaz, essa é grande Aqui é boa mesmo Natural É como coisa natural Você vai vir aqui Para o sítio Só ouvir assim Sítio ninho Sítio ninho Sítio ninho De pai Olha Oh, pai Vai na rua? Ah Bora Bora